Prefiro nem molhar os pés Quero mais que o trito da metade Tensidade do excesso Não é por capricho ou vaidade Ou me jogam e me despeço Muito boa noite! Te peço tudo, Deus E te dou tudo o meu Entrego tudo o meu Se for pra tudo o teu Não há céu pela metade Ninguém pode separar constelações Não existe conta que divida o amor Não cabe em equações Quero mais que o triplo da metade Tensidade do excesso Não é por capricho ou vaidade Ou me jogam e me despeço Não há céu pela metade Não há céu pela metade Não há céu pela metade Se for pra ser que seja Não há céu pela metade 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 Não há céu pela metade